O que acha, Mariane? Quer ir ao baile comigo? É... não. Ah, ou... você se acha boa demais pra mim, né? Sim, eu sou. É sério isso? É. Eu sou boa demais pra você. Um cara teria que estar muito desesperado pra chegar perto de você. É mesmo? É. É.